Se ele quiser ficar aqui, se ele quiser ficar aqui, se ele quiser ficar aqui. Não sei, o que você prefere, Júlio? Eu vou falar rapidinho com ele. A gente vai andando, senão também vai. Tomou, coxa do cavalo. Sai de trás, sai de trás. Olha, Júlio, cadê o pessoal da banda? Tá aqui, é o Péu. Fala, Péu, chega aí. Fala, Péu, que era da Péu. Onde, Péu? Hoje nós estamos fazendo o prêmio, hoje é o prêmio do Grêmio. Deve ter que postar no câmera, velho. Você está concorrendo ao prêmio do Grêmio. Vamos olhando pra cá, olha só, de brudinho, maravilhoso. O prêmio do Grêmio da Albuquerque. É uma honra concorrer esse prêmio que já foi da Grêmio White House. É, Grêmio White House. Exatamente, eu acho que o prêmio glamouroso de vocês, agora a nova banda. Tando bom.